É galera, a coisa também tá feia pelo lado do Grêmio, hein? Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, 1x0 para o esporte na Ilha do Retiro. Até agora o Grêmio faz uma campanha deprimente no Brasileirão. Três jogos, três derrotas, hoje mais uma atuação ruim. Thiago Nunes começa a ser contestado e nós vamos falar um pouco agora de mais uma derrota do Grêmio no Brasileirão aqui no meu canal, o canal do Salzano. Chega aqui, te inscreve, ativa as notificações, dá teu like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, eu pensei que o Grêmio não ia jogar, que não ia repetir a atuação ruim de domingo diante do Atlético Paranaense quando perdeu em casa por 1x0 na Arena. Me enganei redondamente. O Grêmio conseguiu involuir de domingo até hoje para a partida diante do esporte. Uma atuação muito ruim do Grêmio, pouco ameaçou o esporte durante os 90 minutos. A escalação do Thiago Nunes desde o início, colocando o Paulo Vítor no gol no lugar do Breno, que vai ser desfalque nos Jogos Olímpicos e também agora está afastado por conta da Covid-19. No meio-campo, ele colocou o Jonathan Robert mais centralizado, Luiz Fernando aberto pela ponta direita, Ferreira pela ponta esquerda e o Diego Souza como centroavante. Primeiro tempo horrível do Grêmio, em que pouco ameaçou o adversário, muito lento na criação das jogadas, vazando demais defensivamente. Tem um erro absurdo do Paulo Vítor, grotesco que ele entrega a bola no pé do atacante do esporte. E se o atleta pernambucano tivesse aí um pouco mais de tranquilidade, faria o primeiro gol. Que veio a sair um pouco depois, em uma cobrança de falta, em que o Sander bate, a bola desvia na barreira e o Paulo Vítor toma um frango daqueles. Eu não vou isentar de culpa aqui o goleiro do Grêmio. Falhou e falhou feio, porque ele erra a mão da bola, senhores. Ele erra o tempo da jogada. Então é, sem dúvida, uma falha muito grande do arqueiro gremista. Pois bem, veio o segundo tempo e o Thiago Nunes, vendo que o seu time não estava produzindo absolutamente nada dentro de campo, ele coloca dois jogadores. Ele retira o Bruno Cortez e também o Thiago Santos e coloca o Diogo Barbosa e também o Vitor Bobson. Mas o Grêmio não melhora o suficiente para tentar, pelo menos, empatar a partida. Depois promove a estreia do Douglas Costa, que após 11 anos, ele hoje retornou ao Grêmio. Eu até preparei um conteúdo mais cedo, falando aí, que era muito forte a possibilidade de ele entrar no segundo tempo, como conforme entrou, pouco fez, sentiu muito o ritmo. Ele que não jogava desde o mês de fevereiro, quando sofreu aquela lesão pelo Bayern de Munique. Até teve um bom chute a gol, mas ainda muito longe. E a gente já sabia que o Douglas Costa, só com o ritmo de jogo agora, vai recuperar a sua velha forma. Douglas Costa entrou no lugar do Luiz Fernando, mas o principal erro hoje, nas trocas do Thiago Nunes, foi de retirar o Ferreirinha e colocar o Ricardinho. Pois aí, o Grêmio perdeu totalmente a jogada de velocidade, de tentar um drible na defesa adversária, e colocou dois centroavantes na área, Diego Souza e o Ricardinho, que, obviamente, não deu certo. Foi um erro absurdo e grotesco do Thiago Nunes. que, ainda para tentar uma última cartada, colocou o Jean-Pierre no lugar do Matheus Henrique, mas também não adiantou de nada e o Grêmio acabou sendo derrotado na Ilha do Retiro por 1x0. Eu até vou buscar mais informações sobre isso, mas eu não sei, eu estou com uma pulga atrás da orelha aqui, se o Grêmio não vai atrás de um novo goleiro. Porque hoje, eu me assustei vendo a atuação do Paulo Vítor. Como eu falei aqui, errou aquele lance bizarro em que quase o atleta do esporte aproveitou e ia marcar o gol. Falhou também no 1x0 na cobrança de falta do Sander, que originou o gol da partida e a vitória para o esporte. Eu não sei, não, se a direção não vai trazer um novo goleiro quando dá ausência do Breno, que vai junto com o Matheus Henrique para as Olimpíadas de Tóquio. Então, eu estou aí com uma pulga atrás da orelha e vou buscar mais informações para vocês. Jonathan Robert, com meio campista centralizado, não funcionou. Ele é ponta aberta pelo lado direito e, de fato, mais uma escolha equivocada do Thiago Nunes. Mas o que mais me chamou atenção, eu confesso, negativamente, foi ter deixado aqui em Porto Alegre jogadores da base promissores como o Guilherme Guedes, o Pedro Lucas e também o outro atleta, o Fernando Henrique, para o time de transição. O Fernando Henrique, hoje, senhores, ele está melhor que o Thiago Santos. E olha que eu gosto do Thiago Santos, eu acho ele um bom jogador, chegou bem aqui no Grêmio. Então, o Thiago Nunes vai ter que rever esse tipo de coisa. Não deixar esses jogadores também no banco de reservas como alternativas, porque a gente sabe, Jean-Pierre está mal, por que não deixa o Pedro Lucas, então, ganhar mais oportunidades? Se o Thiago Santos, que está oscilando agora, não vem bem, bota o Fernando Henrique no meio campo, tenta algo diferente, sai da mesmice. Até porque foi isso, foi para isso que a direção contratou o Thiago Nunes, para tentar melhorar o desempenho do time do Grêmio, que vinha caindo drasticamente com o Renato Portaluppi. Então, o sinal de alerta está ligado, o Grêmio também não está nada, nada bem. Três jogos, três derrotas no Campeonato Brasileiro e domingo tenta os primeiros pontos na competição contra o Cuiabá, quatro da tarde. A partida não será na Arena Pantanal, até porque está cedida para a Copa América, será no estádio Dutrinha, que eu já recebi informações, tem um gramado muito ruim. Então, o Grêmio que se prepare bem para essa partida aí e tente também driblar essa dificuldade, pois domingo contra o Cuiabá, o Grêmio precisa mais do que nunca pontuar, né? E ganhar, porque até agora, três jogos, três derrotas. Para o investimento que fez o Grêmio na temporada é decepcionante e sim, o sinal de alerta está ligado no Tricolor e o Thiago Nunes vai ter que rever algumas convicções, pois caso contrário, não terá vida longa não no Tricolor. Gostou do vídeo? Dá teu like, o joinha bacana, a qualquer momento a gente volta aqui com análises e muitas informações no canal do Salsano. do Salsano.